Campeonato Mineiro. Em Belo Horizonte, Fábio Júnior fez Cruzeiro 1 e Patinga 0. No segundo tempo, Giovani completou o placar. Final, Cruzeiro 2 e Patinga 0. Alexandre Nunes com uma cabeçada marcou 2 a 1 e Patinga. Amém. Olha o Henrique, perdeu na corrida, Walter tocou para o Marinho e para o gol. GOOOOOOOL! Doe e Patinga! Você viu o Walter? Ele usa a habilidade que tem e também a malandragem, né? Tocou de calcanhar, a bola bateu no Renato e saiu. Olha aí o Walter. Além da grande defesa do Danley, o Walter é que vai se transformando no melhor jogador da partida, né? Deu o passo para o gol e cria as melhores jogadas. Tenta o lançamento, busca lá na esquerda o Walter, se esforça, consegue evitar a saída. De novo, Preto Casagrande fez o primeiro gol no Maracanã. Boa jogada feita ali pelo Walter. Luzindo em Patinga de 50 mil, sendo que o Cruzeiro paga boa parte. Vários jogadores do Cruzeiro estão emprestados ao Ipatinga. Botava a descer ali o Walter. O Cruzeiro é responsável por 70% da folha de pagamentos dos jogadores do Ipatinga. A falta cometida em cima do Walter, que é um jogador de muita habilidade. Ele passou ali pelo Diogo, o Diogo foi segurando pela camisa ali o Walter. Deu para ver nitidamente nessa imagem por trás. Fica ali o Edu Dracena na marcação. O toque feito pelo Fael. Rachando lá na frente o Walter. Prende a bola o Walter, tenta passar pelo Diogo. Boa jogada do Walter. Aí tentava... Por enquanto não conseguiram marcar. Toma a bola ali o Ipatinga. Outra vez é o Walter. Outra vez incomodando ali o Walter. Leva para o pé direito, bateu o Rasteiro. E a defesa do Fábio. Encontra o Atlético 2x2 do Mineirão, que ele começou a pedir para não ser mais chamado. Olha o toque do Walter. É um grande jogador. Entrega na frente com o Fael. Bateu de longe, a bola saiu. Firme ali o Fred, mas chegou para encaixar o Rodrigo Poço bem colocado. Já tenta ligar o contra-ataque com o Walter. Aí na sequência aparece ali o Fábio Santos pressionando. Boa jogada do Walter para cima do Fábio Santos. Vai trabalhando a bola ali pela direita. Ah, vai de novo o Gustavinho. Dentro do lançamento com o Walter. Vai chegando bem o Ipatinga. Aí o Walter levanta a cabeça, bateu. Gol! Do Ipatinga! Canu! Canu aos 12 minutos do segundo tempo na jogada do Walter pela esquerda. Bateu para a área. E o Canu revelado na toca da raposa. Cria do Cruzeiro. Quase 1 para o Ipatinga. Zero para o Cruzeiro. Robi Faria. Na disputa de estratégias, até agora o Ney Franco leva a melhor. Justamente a movimentação que ele deu ao seu time. Com a entrada. Bola tocada ali com o Maurinho. De novo com o Jean. Tem dificuldades ali o Jean para dominar. O Ipatinga recupera e vai avançando. Com o Walter. Olha o lançamento para o Canu. Recebeu nas costas do Dracena. Fábio chega para tirar. O Gato Mineiro. Aí o Atirson. Joga ali com o Lopes. Foi buscar ali o Walter. Aí o Walter habilidoso no meio campo da equipe do Ipatinga. O Atirson já pegou uma falta. Fica ali o Canu incomodando ali o Fábio. É um escanteio para a equipe do Ipatinga cobrar. Bateu ali o Walter. Joga para aí no top. GOOOOOOOL! William foi para a equipe do Ipatinga. Na marca de 15 minutos. No primeiro tempo vibra de novo a torcida do Ipatinga. William o capitão. Bola resvalada de cabeça. William só escorou para o gol na pequena área. Dois para o Ipatinga. Zero para o Cruzeiro. O Ipatinga faz 2 a 0, Bob Faria. É, a defesa do Cruzeiro se concentrou no primeiro atacante. Luizinho. É um lateral que costuma apoiar bastante. Aí o Walter. Agora não tem o Diogo na marcação. O Walter ficou livre ali para fazer a jogada. Ainda o Walter. Tenta o top ter feito. Bateu o Canu! Quem avisou foi lá o Canu para tomar a bola. Walter. Faz o giro no meio campo. Ainda o Walter. Passou pelo Marabá. Vai descendo o Walter. Tem o Canu na área esperando a bola. Cruzamento. É para ele. Para o Canu. Chega na disputa de bola o Maldonado. Torcida do Ipatinga aí. Pequenininha, mas festejando. Não para de pular. Grande jogada do Walter. O árbitro está marcando a falta. O Walter já ia aparecendo ali dentro da grande área. Você viu ali, Nelinho, o corte. O Walter deu para cima do Batataz. Ele tem muita habilidade. Agora tem espaço para trabalhar. Jogada muito boa do Walter. Agora o Batataz, com a experiência dele. O atacante recebe esse trabalho. Ele tem que parar atrás. Ele tem que tentar antecipar uma bola aberta. Para atrás. Deixa ele dominar. E daí vai fazer o quê? Está de costa para o gol. Não tentou antecipar. Ele é o Rodrigo. E por pouco não foi penteado. Não bateu! Fábio faz a defesa. A linha de fundo! Jogo, o Lopes. Beto. Outra boa jogada ali do Walter no meio campo com o Beto. A falta cometida pelo Marabá. Mais um cartão. Aí o Rui. Toca de cabeça. Não foi na bola o Lopes. Chega para cortar o... Entregando para o Atirson. Ajeita o Atirson. Ameaça bater de fora da área. O Luizinho acabou tomando essa bola. Vai se mandando o Luizinho. Está bem aberto ali na direita. O Walter. Rai o Luizinho. Tocou para o Canu. Canu em boas condições. De primeira para o Walter. Talvez o Canu pudesse finalizar. Preferiu a jogada com o Walter. Canu. Domina na área. Tenta bater. Cruzado para fora! Apareceu esperto. Agora o garoto Canu. Primeira vez no segundo. A bola vai ficando com o Luizinho. É rápido. É esperto. Lateral direito do Ipatinga. Vai à frente. Joga a bola ali com o Leandro. Domina o Canu. Ajeita. Entrega para o Léo Medeiros. O Beto passou na esquerda. Viu bem o Léo. A batida. Fábio defende de novo. E chegou. Chegou jogando bonito. Ipatinga. Que jogada bem tramada. E que visão. Que visão do Walter. Olha só. Primeira bola do Leandro. Do Leandro para o Canu. E o Walter. Com uma tremenda visão de jogo. Achou o Beto livre. Livre na esquerda. Que jogada. Passa de craque. Podemos ter tido algum problema ali na Geraldo Mineirão. Enquanto isso o Ipatinga vai chegando. Outra vez o Ipatinga chega com perigo no campo de ataque. Agora é a vez do Cruzeiro voltar ali para o campo de defesa. Mais uma vez domina o Luizinho. Fica lá o Canu na área esperando a bola. Esperou a passagem do Luizinho. Recebe o Luizinho na área. Tenta bater a bola. Cruza toda a área. Vai a linha de fundo. Para o seu lado a torcida. Aí o Walter. São dois contra um. Walter e Canu contra o Batatai. Chega também agora o Dracena na marcação. Na disputa de bola. Caiu o Dracena. Canu está impedido. Aí não está valendo. O Canu joga para a rede. O impedimento já marcado pelo Elbert Costa Andrade. Daqui a pouquinho você vai ver o lance de novo. Olha só. Onde estava o Canu. Totalmente impedido o Canu. Ficou sentindo o Dracena, viu? A situação parece que é grave. A situação já pede substituição para o Dracena. No final direito o Maurinho vai estar em campo. Nesse lance o Dracena se machucou. Não, o Patrick. Patrick. Chamou o Patrick aqui. Realmente não dá mais para o Dracena. Parece uma contusão séria. Ficou apenas dois pontos atrás do Cruzeiro. Então o time de melhor campanha na fase de classificação. Está no combate mais uma vez o Ian. Chega também ali o Adriano. Acaba cometendo a falta. Ficou irritado ali o Adriano. E os gols vão pintando. 15 de novembro faz 2 a 0 em cima do Internacional. Esse resultado. Bobiou ali o Léo Silva. Irineu. Alivia o perigo. Tira a bola da área. Cruzeiro que precisava do empate. Tentou nesse lance final e não conseguiu. Fim de papo. E lá tinga campeão mineiro de 2005. Técnico Ney Franco sendo abaixado aqui por todos os jogadores. Olha aí no fundo do PC. A orientação do PC Guzmão é principalmente para o Wagner. Que terminou a temporada passada atuando na lateral esquerda. Mas começa esse ano no meio campo. Ele fez sinais para o Wagner tocar a bola rapidamente. Por isso o Walter trabalha lá do outro lado. Basicamente é essa a configuração do time do Cruzeiro. E o Ipatinga tenta chegar mais uma vez no campo de ataque. Ali tem o Walter. É a Biniduzo. Walter tentando furar ali o bloqueio defensivo montado pelo técnico PC Guzmão. O Alemão com o Walter. De calcanhar para o Alemão na frente. Cruzamento abatido para o gol. Fábio faz a defesa. A partida o jovem Diogo está no banco de reservas. Apenas três remanescentes daquela decisão hoje. Aqui defendendo o Cruzeiro. Que tem também no banco o Irineu que foi campeão. Mas pelo impacto. Minutos do primeiro tempo por enquanto. Tudo igual. Zero a zero. O gol não sai no Mineirão. Caiu ali o Walter. O Aptro está pegando uma falta. Agora foi muito próximo ali da linha. Caiu dentro da área o Walter. O Aptro marcou a falta. E o Walter está conversando ali com o Aptro. Olha aí de novo o lance, Márcio. Fora da área, indubitavelmente. E o Walter está pedindo toda hora para que o Alisson dê o cartão. O Alisson avisou a ele para ele não ficar pedindo que ele aplique o cartão. O Alisson vai administrar no bom sentido esse cartão na hora que tiver que dar. O chagueiro do Ipatinga. Partido para frente com o Walter. Olha lá, vai chegando até o Léo Medeiros. Tenta prosseguir na jogada. Torcedor do Cruzeiro reclamou. Pediu ali um pênalti no Wagner, hein? É, por muito pouco o PC não entrou no gramado. O jogador do Ipatinga estava no chão. Teria uma mão tocado ali no Wagner. Olha como chega o Walter. São três do Ipatinga na área. A batida. A bola explodiu ali no André Leone. Sobrou de novo com o Walter. Um bom ataque do Ipatinga. Que tenta de novo. Cruzamento. O Heraldo chegou dividindo. Uma, duas vezes. Leva para a perna direita. Tenta bater. Leva para a esquerda. Aí o Heraldo bateu para fora. O regional contra o Democrata e depois a América. É uma sequência difícil. Mas se também consegue atravessar esses primeiros jogos. Para cometer essa falta. Uma curiosidade sobre os cartões, Rogério. O Cruzeiro recebeu 35 cartões ao longo do campeonato. Sendo três vermelhos. O Fábio, o Kerlon, o Elber e o Luizão não receberam nenhum cartão sequer amarelo. Vamos ver essa jogada do Ipatinga ali pela intermediária. Está valendo o Ipatinga. Chega, vai marcar. Bateu. Gol! Kamandu Kaya. Do Ipatinga. 19 minutos do primeiro tempo. Olha o lançamento feito pelo Léo Silva. Apareceu o Kamandu Kaya em velocidade na área. Encheu o pé. Perna direita na bola. Ela passou à esquerda do Fábio. Um para o Ipatinga. Zero para o Cruzeiro. O Ipatinga pula na frente imediatamente. A torcida do Cruzeiro começa a incentivar o time. Empurrar. Sabe que o time precisa reagir. Mas é o Ipatinga. Aí o cruzamento para a área. Subiu o Edu Dracena. Reclama o Dracena que foi desequilibrado na hora que subiu. A bola fica com o Francis Mar. Ainda o Francis Mar. Vão dois em cima dele. Jonathan. Para a bola ali na lateral. Tentou o passe para o Francis Mar. No final a jogada funciona. Jonathan. Joga para a área e desvio. Gol! Gil! Gil para o Cruzeiro! Aos 39 do primeiro tempo. Na jogada do Jonathan. Olha o toque do Gil. Que categoria na pequena área. Empurrou para o gol. Um lado externo ali do pé esquerdo. Mandando para a rede. Tudo igual. Um para o Cruzeiro. Um para o Ipatinga no Mineirão. O Cruzeiro empata o jogo. Bob Faria. E o destaque para a jogada do Francis Mar, né? Acreditou na jogada ali pelo lado direito. Ficou ali no campo de defesa. Cruzamento do Wagner para a área. Elber! Para fora! Para fora! A cabeçada do Elber na pequena área. Olha aí o cruzamento do Wagner. Caiu na cabeça do artilheiro do Cruzeiro. Ele não costuma perder essa, hein? Está se lamentando. Anderson. Aberto ali na direita o Gil. Recebe o Gil. Está fugindo o marcador. Mais uma vez dá o combate o Léo Silva. Tenta o lançamento para o Diego. A bola passou na frente do Diego. Ficou nas mãos do goleiro Rodrigo Poço. Vamos chegando a 44 minutos do primeiro tempo. O Ipatinga vai conseguindo um ótimo resultado fora de casa. Um empate por um a um. Diego Silva. Deixa ali com o Walter. Será que o Ipatinga pode fazer o segundo gol? A bola chega na área com o Christian. Cruzamento do Diego Silva. Fábio faz milagre. Impressionante a defesa do Fábio. Bola para a área de novo, Fábio. Agora é a vez do Cruzeiro recuar, né? Para tentar sustentar pelo menos o empate. Bola para a área. O Ipatinga ainda tentando o segundo gol. A bola caiu nos pés do Walter. Vai levantar a bola para a área. Caiu o cruzamento. Toque de cabeça. Linha de fundo. Bom toque, Goiânia. Juninho. Anda para escanteio. Goleiro do América, Juninho. O probably. Lovery do América, Juninho. 있을ë do América. Boa. Oaken do América, Juninho. Introdução. O que está na inclusão? Vamos lá. E a mão do Caia mais atrás, o Valter Minhoca! E defesa do goleiro Juninho, o Valter Minhoca não acredita o que conseguiu fazer o goleiro do América. E a mão do Caia mais atrás, o Valter Minhoca não acredita o que conseguiu fazer o goleiro do América. Fez a defesa do Juninho, firme no lance do Juninho, colocou para correr o Luiz Felipe. Danilinho, tentando chegar à linha de fundo, chegou com decisão ali o Matheus. Pode bater do outro lado, a zaga tira! Matheus manda pela linha de fundo! Matheus manda pela linha de fundo! Tchau! 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 Acusamento, vamos lá na pequena área, tentativa, gol! Alessandro, do Ipatinga, na dividida com o goleiro, Alessandro fica com a sobra e empurra para o gol, dois para o Paulista, dois para o Ipatinga. Alessandro, do Ipatinga, no fantástico contra-ataque do Ipatinga, o jogador do Marinho, do Nizete, deixou o jogueiro para trás e tocou para o Alessandro com a perna esquerda, manda para o gol, a bola ainda bateu no goleiro, entrou! Olha o cruzamento, outra bola para a área, Alessandro! Gol! Alessandro para o Ipatinga! Numa cabeçada terceira, fulminante, consciente, no canto! O Ipatinga amplia, quatro para o Ipatinga, dois para o Paulista. Alessandro na área, domina, bateu no canto! Alessandro, do Ipatinga, recebeu na área, teve tempo de dominar, achou o canto, bateu o rasteiro, outra vez ficou olhando o Vitor. O quinto gol do Ipatinga, o quarto do Alessandro, artilheiro do campeonato da Série B! Alessandro! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto